Música 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 Após 44 anos, Ernestor Plaglia foi demitido da emissora, marido de Sandro Annenberg, o profissional, era responsável por realizar diversas reportagens especiais Ao longo do tempo em que trabalhou na empresa Através de um comunicado interno do canal, o diretor-geral do jornalismo, Ali Camel, elogiou a competência do agora, ex-funcionário da emissora Termina o ciclo de um repórter brilhante, referência para todos nós O filho do Gerardo, e da Aida, o pai do Bernardo, e do Frederico, e da Elisa, o marido de Sandra, o Bochecha, como era chamado na infância Um colega gentil e acolhedor, e deixará um legado irretocável Ernesto terá seu contrato encerrado no dia 31 de dezembro, sábado Apesar do fim dos trabalhos, já existe um especial de 50 anos do Globo Repórter, feito pelo jornalista Ele também faz parte do projeto inicial de um documentário que estreará no Globo Play Apesar do fim dos trabalhos, já existe um especial de um documentário que estreará no Globo Repórter